Uma onça que foi atropelada na região de Barretos, passou por cirurgia hoje no Hospital Veterinário de Rio Preto. Desde o começo do ano, a clínica do bosque já recebeu mais de 400 animais silvestres. Um dardo tranquilizante é disparado na onça pela equipe de médicos do Bosque Municipal de Rio Preto. Depois de sedada, ela é colocada numa gaiola e levada até o carro da polícia ambiental. Daqui, ela segue direto para o Hospital Veterinário. A gente fez uma contenção química, que é uma anestesia dissociativa e essa anestesia nos dá um período de 50 minutos de tempo para a gente chegar lá, entubar ela, pôr ela no aparelho de anestesia inalatório, para o pessoal da ortopedia começar a cirurgia. Foram 15 minutos até chegar no Hospital Veterinário de uma faculdade de Rio Preto. Lá, a onça foi retirada e levada para a sala de cirurgia. O fato dela ter uma fratura, inclusive que envolva a articulação do ombro, isso limita bastante a locomoção e a qualidade de vida dela. A cirurgia é imprescindível para que a gente possa garantir o retorno da função do membro. O animal adulto pesa cerca de 46 quilos e foi resgatado pela polícia ambiental no último dia 6 de novembro, na região de Barretos, depois de ter sido vítima de atropelamento. Ele passou por tratamento e estava de quarentena no bosque, mas como a fratura no ombro esquerdo não se consolidou, foi preciso a realização do procedimento cirúrgico, que demorou mais de 4 horas. O médico explica que a onça está com a saúde boa, com um prognóstico de melhora e tem chances de voltar à natureza. O retorno para que ela volte à natureza, para que ela volte até a função do membro, a função normal do membro, em torno, aí a gente coloca o tempo mínimo para que haja cicatrização do osso, em torno de uns 60 dias. Desde o começo do ano até agora, já passaram pela clínica veterinária mais de 400 animais, entre mamíferos, répteis e aves. Muitos deles permanecem aqui no local. Entre eles, aquela onça parda, que também passou por cirurgia e agora se recupera aqui no bosque. A onça do sexo feminino está em fase final de recuperação. Ela foi atingida por uma colheitadeira em um canavial no município de Planalto. Outros animais, como uma iguana, um tucano, periquitos e uma coruja. Existem animais que nós fazemos uma avaliação e sabemos que aquele animal não vai sobreviver na natureza. Aí ele vai ter que viver sobre nossos cuidados. E a gente faz isso com o maior carinho e empenho do mundo.